O Mariquinha, abre a porta e não reclamo, mostra que você me ama, que eu não quero de cruzão. Abre a porta, Mariquinha, eu não amo, não. Você vem da pagoeira, da cura, sua canceira, vem lá no meu coração. Abre a porta, Mariquinha, eu não quero de cruzão. Abre a porta, Mariquinha, eu não quero de cruzão. O local que te amegou, diga o que sente, essa noite vai ficar em nossas mentes. Se eu decorrer lá no meu barraco, você vai ficar louca, louca de prazer. O coro vai comer, se você deitar na minha cama, eu volto a arrepiar. Bora se acabar, que fogo no nego, também não é ego. Bora, 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 bora. Bora se cruzar, bora, 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 bora. Bora se fregar, bora, 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 bora. Se acabar no meu... Vou me livrar, vai me procurar. O cabrinho chamego, diga o que sente. Essa noite vai ficar em nossas mentes. Olha só a minha marca. Lá fora, vou te deixar, não vou mais te dar. Boa noite, Marpreita. E o tema de autoridade. Esse é o Arraiã do Guadu Gonzaga. Estou anseitou. Olha a madraquinha. É o Arraiã do Guadu Gonzaga. Aí pessoal, pessoal dançando. É uma das melhores quadrilhas aqui de Itacanabia. É o Arraiã do Gonzaga. É o Arraiã do Guadu Gonzaga. Muita gente aqui hoje, hein? Muita gente comparecendo aqui no Arraiã do Gonzaga. Garotas aí, muita gente, ó. Garotas aí, muita gente aqui no Arraiã do Guadu Gonzaga. Arraiã do Guadu Gonzaga. Arraiã do Guadu Gonzaga. Arraiã do Guadu Gonzaga. Muita gente, ó. Quantas pessoas aí, ó. É muita gente. Olha a selfie, gente. O que é isso? O que é isso?